Música Agora já Eu só você que pedido desculpa Mas você já saiu pra rua e beijou Uma, duas, bocas E o tempo tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar E o beijo, amém Hoje eu acorde com a cabeça no lugar Ah, 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 ah